Irmãos e irmãs das Igrejas Presiditerianas da América, graça e paz. Em nome da Igreja Presiditeriana Independente do Brasil, quero transmitir uma palavra de solidariedade e de amor cristão neste contexto de crise mundial por conta da pandemia do novo coronavírus. Temos conhecimento das lutas que o país de vocês está enfrentando. Número muito grande de infectados, já com um número acentuado de mortes. Aqui no Brasil estamos enfrentando esta crise também, ouvindo as autoridades da saúde e principalmente da Organização Mundial de Saúde e acatando a ideia e a sugestão do isolamento social. Os nossos templos estão fechados, as atividades presenciais suspensas e os nossos cultos e atividades estão sendo realizadas online para que todos os irmãos e irmãs das suas casas sejam alimentados pela palavra de Deus. Peço que também os irmãos presiditerianos dos Estados Unidos estão buscando alternativas nesse sentido. Mas a palavra principal é que estaremos aqui orando por vocês. Como diz o apóstolo Paulo, por esta causa nós nos colocamos de joelhos diante do Pai. E queremos propor aqui um intercâmbio de oração. Queremos que os irmãos orem por nós e nós estaremos orando pelos irmãos das nossas igrejas presiditerianas, que o Senhor possa ouvir as nossas súplicas. E esse tempo de crise cesse. Que as nossas igrejas possam atravessar, confiando no Senhor e amparando-nos uns aos outros para que nesse tempo nós estejamos guardados pelas misericórdias do Senhor. Contem conosco, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém.